Tudo bem? Vou mostrar pra vocês agora o rio Piracicaba. Choveu muito. Olha lá, no fundo, como ele é grande, lindo. E vai chover ainda, ó o céu, escuro. Mas vamos lá. Vou mostrando pra vocês, ó. Essa aqui é a ponte Pênsil de Piracicaba. Acho linda essa ponte. No Natal foi iluminada, sabe? Olha esse céu. Bravinho o tempo aqui, hein, gente? Olha lá o rio. Choveu bem na cabeceira. Olha lá. Olha só que ponte linda. Ali, ó, à esquerda, é o engenho. Patrimônio da cidade. Muito bacana, né? Ali trabalhavam os senhores feudais e os escravos. É. É claro que os senhores mandavam, né? Olha isso. Vou mostrar pra vocês. Olha lá. Olha que magnífico, gente. Olha lá. Ponte Pêncio e o Piracicaba. Olha lá. Se você gostou, compartilha, comenta. Deixa a sua curtida pra gente. Olha lá, a garça. Olha só que lindo. O rio tá cheio, hein? Olha só. Agora eu vou mostrar pra vocês o véu da noiva. Olha lá. Olha essa cachoeira encantadora, gente. Esse rio tá lindo. É maravilhoso. Vem um ar aqui em cima, sabe? Um cheiro de fartura, de natureza. Natureza, olha, linda, maravilhosa. Porque, ó. Olha isso, ó. Vejam só. Total, né? Olha só que lindo. O rio Conumbataí, aquele rio que passa atrás da minha casa, ele desemboca aqui no rio Piracicaba. Olha lá. Olha só. Que magnífico, gente. É lindo de viver. Fazem 12 anos que eu moro nessa cidade e sempre estou aqui pra... Pra ver essa beleza. Morei em São Paulo durante muitos anos da minha vida com o rio de CT poluído. Uma cidade que tem rio limpo é a cidade de Farta, né? Olha isso. Lindo, né? Na estiagem, as pedras, conseguíamos ver as pedras. Agora não. E os pássaros, ó. Eles fazem a festa atrás dos peixes. Agora é a época de Piracema. Os peixes estão subindo o rio. Olha só. Eles sobem o rio pra procriarem lá em cima. Olha lá. Olha aí. Lindo, né? Eu espero que vocês gostem. Até.